Tráfego pago foi um dos assuntos mais comentados no ano de 2022 e também está sendo um dos assuntos mais comentados no ano de 2023. E a procura de profissionais por esta profissão de gestor de tráfego aumentou muito. Não só a procura de profissionais que querem ser gestor de tráfego, mas também a procura de empresários. A procura de empresários aumentou muito procurando esses profissionais de gestão de tráfego. Porque cada vez mais os empresários estão entendendo que sem tráfego pago não dá. Eles precisam de tráfego pago para poder vender o seu produto ou serviço na internet. E se você quer saber como viver essa profissão, dessa profissão milionária, que é uma das profissões mais bem pagas no marketing digital, eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, eu sou o André Thiago, para quem não me conhece. Nesse canal eu falo sobre marketing digital e tráfego pago. E o tema do vídeo de hoje é sobre como viver de tráfego pago. Como você faz para viver de tráfego pago, ter essa liberdade de trabalhar na sua casa, somente com computador e com internet, prestando serviço para outras empresas. Então antes da gente ir para a tela do meu computador, porque eu preparei um mapa mental para vocês, para explicar isso para vocês, vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo e também se inscreverem nesse canal, porque toda semana eu trago conteúdos de valor aqui sobre tráfego pago e também sobre marketing digital para ajudar você. Então você precisa fazer parte desse canal. Feito isso, vamos comigo lá para a tela do computador. Bom pessoal, estamos aqui já, preparei um mapa mental para vocês aqui. E para vocês viverem de tráfego pago, eu preparei aqui quatro passos. Vocês precisam de ter quatro passos para poder viver de tráfego pago. Eu hoje vivo exclusivamente com a internet de tráfego pago, como gestor de tráfego, prestando serviço para outras empresas. Então eu tenho propriedade para falar tudo aquilo que eu vou falar aqui para vocês. Beleza? Antes da gente começar, eu vou deixar aqui abaixo o meu e-book, o manual do gestor de tráfego, tá? Que é muito, é muito para você que está começando. Esse manual é um verdadeiro guia, o manual é um verdadeiro guia para você que quer entrar na profissão de tráfego pago e que quer ter sucesso nas campanhas. Então eu vou deixar o material aqui na descrição desse vídeo, é super completo. Se você tiver interesse em acessar, basta clicar na descrição desse vídeo. Vamos lá, o primeiro passo para você viver de tráfego pago é entender como você pode ganhar dinheiro com tráfego pago e analisar todas as formas. Tem várias formas que você pode viver de tráfego pago e você tem que mapear, analisar qual dessas formas para saber em qual delas você mais vai se encaixar, vai se sentir bem. Então vamos lá. Então é entender como você pode ganhar dinheiro assim com tráfego pago e analisar todas as formas. Tem várias formas para você vender com tráfego pago, para você viver com tráfego pago e uma delas é ser um afiliado investidor e autoridade. O afiliado é aquele promotor online que divulga produtos ou serviços na internet. Então você pode ser um afiliado investidor, que é justamente o afiliado que não aparece, é aqueles que se afiliam um produto de algum produtor e divulga com tráfego pago, ele não aparece. Ele usa o tráfego pago para promover o serviço. E também tem o afiliado autoridade, que é o afiliado que aparece, que tem mais autoridade para poder falar. É o que aparece produzindo conteúdo sobre esses produtos. Você pode viver de tráfego pago, prestar serviços para outras empresas, que é o gestor de tráfego, é o que eu faço hoje. Você pode ter também o seu próprio negócio, ter o seu próprio produto e divulgar esse produto através do tráfego pago. E você pode também ser um consultor de tráfego pago. O que é um consultor de tráfego pago? Quanto mais conhecimento em tráfego pago você tem, mais pessoas você pode dar consultoria para outras pessoas. Lá cobrar um valor ali, X por uma hora, via Zoom, via Meet, para você dar essa consultoria para as pessoas, para ajudar as pessoas a subir uma campanha, a instalar pixel, enfim, a dar uma consultoria de tráfego pago. Então você pode trabalhar com isso também. Então o primeiro ponto aqui é você entender como você pode ganhar dinheiro com tráfego pago e analisar todas essas formas. Para você ver qual delas você vai mais se encaixar. Então, feito isso, dito isso aqui, a gente passou por aqui, a gente vai agora para o segundo ponto, que é aprender tráfego pago. Não poderia faltar esse ponto aqui. Você precisa aprender tráfego pago. Se você não sabe, você precisa aprender tráfego pago. Você precisa aqui dominar o tráfego pago para poder viver dele. Então, muita gente entra com essa mentalidade que é dinheiro fácil, é só apertar o botão, aprendi a subir uma campanha, pronto, já posso viver de tráfego pago. Você tem que dominar essa arte, quanto mais você domina, mais você se destaca, mais você se destaca nesse mercado. Quando você se destacou um pouquinho, você já consegue ganhar muita grana com esse mercado aqui, o tráfego pago. Então, você precisa dominar o tráfego pago para viver dele. Aí entra dominar o tráfego pago ou tráfego pago estratégico. Eu falo, não é só apertar botões. É tráfego pago estratégico, fazer estratégia de vendas para os seus clientes. Definir uma estratégia de tráfego pago para aquele cliente que quer te contratar. Você mostrar autoridade ali. Olha, eu defini essa estratégia. Você pode usar, inclusive, aqui o gerador de mapas mentais para definir uma estratégia e mostrar para o seu cliente. Uma estratégia toda, uma estratégia de vendas, quanto tempo que vai ter resultado de vendas com base nas campanhas que você vai criar para ele, com base na estratégia que você vai criar para ele. Você tem que ter ele de copo de vendas. E eu convido você a baixar o manual do gestor de tráfego que está na descrição desse vídeo para você se aprofundar nos conhecimentos. Inclusive, para ajudar você, eu vou deixar uma série de matérias aqui embaixo, o manual de gestor de tráfego e vou deixar alguns cursos de tráfego pago que vão ajudar vocês. Cursos que eu já fiz também. Então, se você tiver interesse, clica ali abaixo em alguns cursos que eu tenho. Se você comprar algum desses cursos, pode entrar em contato comigo que você tem o meu suporte particular pelo WhatsApp. Beleza? Então, dominando tráfego estratégico, estratégia de vendas e cópias de vendas, você precisa dominar o tráfego pago. Então, você precisa dominar aqui o tráfego pago para viver dele, né? Entender sobre tráfego pago estratégico, estratégia de vendas, cópias de vendas para você ir vender para os seus clientes, para você conseguir gerar resultado para os seus clientes, para manter esses clientes por mais tempo e também para aumentar o LTV deles. Calma aí que tem mais passos aqui, tá? Não acabou, tem mais dois passos que a gente vai passar por esses passos ainda. Então, tem o passo 3 aqui, que é definir a forma que você vai atuar. Então, basicamente, você entendeu quais são as formas que você pode ganhar dinheiro com tráfego pago, que você pode viver, essas formas que a gente passou. Você aprendeu o tráfego pago, agora você vai definir a forma que você vai atuar. Qual dessas formas você mais se identificou? Qual dessas formas você mais gostou e mais se identificou e você quer começar? Então, é definir a forma que você vai começar. Então, aqui ó, o afiliado, ele é muito bom para quem está começando, né? Se está começando, você pega lá um link de um produto, de um produtor, você afilia a algum produto e divulga ele com tráfego pago. É muito bom para você treinar, para você testar, né? Você vai estar ali, vai ter que ter um investimento para investir em tráfego pago, né? E prestar serviço para outras empresas é bom para você levantar um caixa rápido. Então, você pode ir lá, cobrar, ir em algum empresário, cobrar, sei lá, 500 reais por mês para fazer o tráfego para ele. Corta essa de primeiro mês grátis. Cancela isso. Não existe isso, primeiro mês grátis, tá? Essa aula que você está vendo já é um investimento em tempo que você está tendo para aprender tráfego pago. Você não pode fazer nada de graça. Tem muitos gestores que estão começando, faz um mês de graça. Não, esquece isso. Então, você cobra ali 500 reais, 400 reais do seu primeiro cliente ali, para você levantar um caixa rápido e você presta serviço para ele no primeiro mês ali, faz alguns meses com ele, beleza? Então, definiu a forma que vai atuar. Então, você entendeu as formas que você tem para ganhar dinheiro com tráfego pago, aprendeu o tráfego pago e você vai definir aqui a forma que você vai atuar. Eu trouxe duas aqui, são mais fáceis. Ser afiliado é muito bom para quem está começando, né? E aqui você consegue levantar um caixa rápido. E aqui, a quarta forma, a última forma, é fazer o seu plano de ação e ir para a luta, bicho. Agora que você aprendeu, agora que você definiu a forma, você entendeu como que você pode ganhar dinheiro com tráfego pago, você aprendeu o tráfego pago, você definiu a forma que você vai atuar, agora você vai fazer um plano de ação e você vai para a luta. Definiu a forma que vai começar, você aprendeu o tráfego pago, você validou as estratégias ali para os seus clientes, a estratégia que você vai usar para conseguir ganhar dinheiro com tráfego pago, você tem que vender e escalar. É basicamente isso, vender e escalar. Vender o quê? Vender um produto como afiliado ou vender os seus serviços de tráfego pago para outras empresas e escalar. E é isso que você consegue fazer, beleza? Então é isso aqui, aqui é o plano de ação. Aqui é o plano de ação, definiu a forma que vai atuar, aprendeu o tráfego pago, validosas as estratégias que você vai ter para começar a ganhar dinheiro com tráfego pago, vendeu o seu serviço ou produto para algum serviço, vendeu o produto como afiliado ou serviço para empresários de tráfego pago, e agora é só você escalar e isso vem com o tempo. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de como você pode viver de tráfego pago, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Para ajudar você, eu vou deixar alguns treinamentos sensacionais aqui na descrição desse vídeo de tráfego pago para ajudar você a mergulhar e aprender tráfego pago. Não esquece de dar uma olhada no meu ebook, o Manual de Gestor de Tráfego, que está ali na descrição desse vídeo, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram e também pelo WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo. Pode entrar em contato comigo com qualquer dúvida, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!